Salve ouvintes da Rádio Manchester e amigos do YouTube da Produtore Live, estamos começando mais um programa Parabólica, mais uma vez com o patrocínio da Copenhagen, uma loja de chocolate que fica na Praça do Emanuel. A proposta desse nosso programa sempre foi falar de cultura, de música, de arte, de educação e hoje a gente tem uma convidada especial, Claudio Santilli, meu parceiro, boa noite. Boa noite Leandro Laje, com muito prazer que estamos aqui hoje no programa Parabólica pela Rádio Manchester de Anápolis com a nossa convidada que na verdade vai ser convidada cativa do nosso programa. É mais que uma convidada. É mais que uma convidada. Uma parceira de longa data, né? Ingrid Bahia, já vamos... Sou eu. Música, matemática, fazedora de cultura, professora e vários outros adjetivos aí. Ingrid, um prazer ter você com a gente aqui hoje à noite. Eu que agradeço. Seja bem-vinda ao Parabólica. Vamos nessa, já estou empolgada já. A Ingrid, ela tem um trabalho muito grande na música de Anápolis, com vários parceiros, tanto em Anápolis quanto no Brasil inteiro. Veio lá da Bahia. Não é isso, Ingrid? Conta um pouquinho, conta um pouquinho pra gente. Bahia que tem um sobrenome, mas que não é só o sobrenome. É, não é só artístico. As pessoas acham que o Ingrid Bahia é artístico, mas realmente é meu sobrenome e sou da Bahia. Sou de Vitória da Conquista. Você é de Conquista, né? Isso. O meu primeiro contato com a gente foi com o irmão dela. Conheci o Pablo primeiro, há muito tempo atrás. Foi quem me trouxe pra cá, né? Foi quem me trouxe você pra cá. E a gente está querendo saber de você, Ingrid, sobre os seus rolês aqui na cidade. Vários. A gente sabe que você trabalha com matemática, com música, tem vários projetos. A gente quer falar deles ao longo do programa. Mas eu queria, minha curiosidade maior é a matemática. Pra mim é difícil compreender alguém que gosta de matemática. Não, imagina, gente. Que isso. Eu brinco, ainda falo que todo músico gosta de matemática. Só não sabe disso, mas gosta. Só não sabe o porquê, né? É. Assim, a gente tem essa questão, né? A matemática, ao longo da história, na nossa educação, tem esse estigma de uma ciência pra poucos. E a gente sabe que existe mesmo esse processo, porque a forma que a matemática acabou sendo produzida e repassada nas escolas e tudo. e a cobrança disso é de uma maneira que... Eu fiz uma provocação barata aqui. Não, imagina. Na minha época de escola... Não é. Na minha época de escola... Não é, mas você tá correto. Na minha época de escola, quem gostava de matemática, a gente achava que era meio nerd, assim. Você era meio nerd na escola ou não? Mediana, assim. Eu nunca tive problemas em estudar, em passar de ano, essas coisas, né? Mas eu nunca fui aluna nota 10 também. Nunca fui uma referência na escola de que era nerd. Não, eu estudava ok, passava ok e gostava da área de exatas, né? De matemática, física, biologia. É, pra quem era ok, hoje você tem um mestrado em matemática. É, mas voltando ao assunto, você tá certo quando você fez essa provocação, porque realmente a forma que a matemática é passada, de maneira geral mesmo, isso desde os nossos pais até hoje, assim, não tem tanta aplicabilidade, é muito abstrata e a gente ainda acaba chegando naquelas dúvidas de alunos que ainda se questionam. Pra que que serve isso? Pra que que eu tô... Onde que eu vou usar isso? Onde que eu vou usar? Então, assim, é um processo longo e talvez a vida inteira aí pra educação se modificar e ensinar a real função da matemática e nada é mais do que uma linguagem. Então, assim, não é nem necessariamente uma ciência. É uma linguagem que descreve fenômenos da física, da natureza e tem uma relação muito grande com toda a história da música. Pra quem não entende, é um pouco aterrorizante, assim, né? É. Mas eu entendo quando você fala que é uma linguagem que explica várias outras ciências, né? Sim. Eu te cortei? Não, de maneira alguma. Eu ia perguntar só quando que você tomou essa decisão. Eu vou fazer um curso de matemática. Porque eu queria fazer música e não rolava. Mesmo? Não tinha curso de música na minha cidade e não sei, e não dava pra eu sair, né? De uma família muito simples, não dava pra eu sair de casa e ir pra outra cidade. Então, a música era uma paixão mais antiga que a matemática, com certeza. É, era muito, muito antiga, assim, desde a adolescência. Então, quando chegou nessa fase, é, o que eu vou estudar? Eu queria muito ter estudado música. Mas não rolou e das opções que eu tinha de universidade pública na minha cidade, eu olhei e foi meio que, não foi nenhuma paixão, não. Eu falei, ah, de tudo que tem aqui, eu realmente, num escalo que eu mais gosto é matemática, vamos lá. Mas não foi nenhum, nenhuma intenção de ser professora. Quando eu entrei na faculdade, eu falei, jamais vou ser professora, não vou ter paciência. Você já tocava? Você já tinha banda? Já tocava. Eu comecei a tocar, comecei no piano, na verdade, mas eu era muito nova, assim, 10 anos de idade, eu fiz 2, 3 anos de piano e quando chegou a adolescência eu queria, mudei pra bateria, me apaixonei pela bateria com 15, 16 anos. E aí foi nessa fase, né, depois de um ano, 2 anos de bateria, eu falei, nossa, eu quero estudar música. E como não rolou, aí eu fui pra matemática e fui cursar e aí a vida foi se encaminhando, né, porque a gente sabe das dificuldades do mercado musical, de apoio, enfim, aquele momento que você pensa, e aí, ganhar dinheiro e trabalhar e como é que eu vou construir? Isso aí você tava em Vitória da Conquista. Vitória da Conquista, fiz faculdade lá, estudei lá. Assim, pelo que eu entendi, então, você migrou da paixão da música pra matemática e depois você voltou pra música. É, na verdade, nunca foi uma volta, assim, foi, era sempre um... Você tava conciliando as duas coisas. Tentando conciliar as duas coisas, só que o fato de ter um caminho, uma trajetória ali na matemática, que eu tinha, fazer um curso de graduação, depois fiz pós, depois fui pra São Paulo, fiz um mestrado, então, assim, pelo fato de ter uma instituição, as coisas ficam mais simples, né, porque você tem um caminho a seguir. Na música, não, na música é tudo muito solto, é um caminho independente. Eu não fiz na faculdade, eu não tinha um núcleo pra me orientar, eu não fazia parte de um conservatório, então, assim, tempos em tempos eu largava a bateria de lado. Já vendi bateria, comprei bateria, não sei nem quantas vezes. Já mudei de cidade, vendi tudo, voltei. Então, a música era um, era, assim, um mix de emoções. Era um momento que eu falava assim, não dá, não tem como, me doía muito, mas eu tinha que me virar, me sustentar. E você lecionou matemática. E quando foi que, na verdade, deu esse... aconteceu essa volta? Porque hoje você não leciona mais. Não, hoje só com alguns projetos, né, mas aulas de matemática, não. Dei aula por 15 anos e nesses 15 anos foi essas idas e vindas com a música, né, então tive todo um processo de música na adolescência, da primeira banda autoral, de shows, de gravar e tal, e aí largava tudo. Voltava e, enfim, todo esse período, nesse vai e vem musical, eu estive firme na matemática, porque era o que estava fazendo o meu currículo, que eu achava que era uma carreira, né, um pé no chão, precisava me manter desde muito cedo. E só a... a última volta minha, né, de bateria foi em 2015, 15 para 16, quando eu já estava em Salvador. Você mencionou São Paulo, você começou a lecionar lá? Não, eu comecei a lecionar em Vitória Conquista mesmo. Conquista. É, segundo semestre da faculdade. Você foi para São Paulo fazer mestrado. Isso, aí lá eu fiz, em Conquista, eu fiz a graduação, fiz um pós, e quando finalizei isso tudo, aí eu fui para Santo André, na Federal da BC, e eu fiz mestrado. Aí lá também continuei lecionando, fiquei alguns anos depois do mestrado. Depois eu fui para Salvador. Aí em Salvador eu dei aula na Universidade Federal da Bahia, um concurso temporário, fiquei lá por dois anos, e foi nesse processo que era impossível você estar em Salvador e não pensar em percussão. Aí ali foi minha última volta, né, porque até então eu já tinha meio que desistido, ainda tinha rolado esse concurso da Federal. Eu falei, não, acho que é aqui, porque é daqui que vai ser, não sei, talvez um ápice da minha carreira. Falei, eu queria estudar para chegar na Universidade Federal, mesmo que era um concurso temporário, eu ia fazer de tudo para que dali eu entrasse no doutorado, né, peitasse algum outro concurso, enfim. Você chegou a querer criar vínculo, então, em Salvador mesmo. Isso, isso, criar vínculo, porque eu sou apaixonada pela cidade, gostei muito de dar aula lá na UFBA, mas aí a percussão chegou, o coração batia de novo ali, eu falei, eu acho que eu vou voltar, vou voltar quietinho, comprei uma bateria, fico estudando, aí procurei um professor pela primeira vez na vida, eu tinha 30 anos de idade, falei, vou ter aula como professor, porque até então eu estudei bateria só de casa, de ouvido, essas coisas. Já existia a Garboso, Garboso, pra quem não sabe, a banda que você tem é autoral, você e seu irmão e mais um, não é? Isso, eu, o Pablo e o Dieguinho. Dieguinho. E a Garboso já existia? Já existia, desde a época lá de Conquista. A gente já tinha gravado, já tinha rodado alguns estados do Brasil e... Vocês chegaram a tocar em Salvador? Não, quando a Garboso tocou em Salvador, mas eu já estava em Santo André, na época. Foi quando eu já estava lá no mestrado, aí a Garboso tocou com outro bateria. Você estava no seu período matemático. Estava, estava no período, eu sofria tanto, eu quero tocar e não podia. Mas... E aí Anápolis, como pintou a Anápolis nessa história, então? A Anápolis pintou com o meu irmão, o Pablo, que é vocalista, guitarrista, principal compositor da Garboso. Ele veio pra cá, porque ele também viveu tudo isso, né? De ter uma carreira paralela à carreira de músico. E aí ele veio transferir do trabalho dele pra cá. Então ele já estava, acho que poucos anos, né? Trabalhando aqui. E aí quando eu encerrei, quando o meu contrato encerrou lá da UFBA, ele me chamou pra vir pra cá. Ele ia montar um negócio e tal, eu queria essa ajuda. E eu vim com a intenção de passar um ano. E eu falei, nada mais, só um ano que eu fico aí. E depois eu volto pra Salvador, enfim. Em um ano eu já me organizo o que eu vou fazer pro ano seguinte. E aí nessa eu vim e já tem quase seis. Aí a Manchicã. Falou mais alto, é claro. Aí a Anápolis, cara. Não sei o que aconteceu. Até hoje eu me pergunto. Tem quase seis anos que eu tô aqui, cara. Nem acredito. Mas estou aqui. A gente agradece. Cenário musical e matemático de Anápolis. Nossa, eu agradeço que eu fiz bons amigos. E foi aqui que desabrochou minha carreira de baterista, né? Porque até então, tudo bem. Eu não tinha forçado ser completamente baterista, trabalhar completamente na música. Mas foi aqui que me deu coragem, que me deu possibilidade, que me deu estúdio, que me deu amigos. E que eu construí. E tá tudo certo até agora. Você chegou a estar com o Alfredo aqui já, né? Aqui, sim, sim. Alfredo Maranha. Alfredo Maranha. Grande, grande Alfredo. Estudei um tempo. A Ingrid, ela toca com vários artistas anapolinos. Se você frequenta à noite os bares, você vai ver com certeza a Ingrid tocando. Quais são alguns dos artistas que você acompanha aqui, Ingrid? Eu toco principalmente com o Flávio Hop. É um cantor de blues, soul, música brasileira. Logo, logo vai estar aqui no programa Parabólico. Por favor. Tem um trabalho autoral lindíssimo. E a gente faz muito também na noite, barzinho, festa particular. E faço também, toco bateria com a Amanda Canto Violado. Que é um projeto lindo, de baião, forró, que é totalmente autoral. Então, sem a Amanda, a gente acaba não fazendo esses bares, restaurante. Porque a gente é voltado... A Amanda que a gente quer que venha aqui também. Também virá. Recentemente você fez um show, não sei se vai prosseguir, mas com a Carol que esteve aqui. A Carol esteve aqui. Sim, a Maria Teimosa, né? Fiz, sim. Com a Carol a gente fez no final do ano, de 2022. A gente fez alguns shows. Próxima semana... Final dessa semana também a gente vai fazer alguns. Então, vir e mexe tá pintando aí, né? Fazendo outros vínculos. A Carolzinha também é muito maneira. Ingrid, é uma grande parceira aqui do Estúdio Live. A gente tem vários projetos juntos. É um prazer ter você aqui com a gente, Ingrid. Fazendo parte dessa mesa. E esperamos que tenha, né? Que venham várias entrevistas bacanas aí. Que eu tenho certeza que você vai trazer muita gente interessante pro programa Parabólica. Quero mesmo. Vai dar certo. É isso aí. Vamos pro comercial? Vamos pro comercial. Já já a gente volta com o segundo bloco. Falando um pouco mais dos projetos da Ingrid. Parabólica 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E o engraçado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto